Império, império do sol, a potência do reggae Fomei, tanto que eu te amo, e mais um dia sem você reclamo Tô no posto com as bebidas, tô ligado com as peridas Só estuda, altas fitas Eu tô falando é da madruga, sem ela eu não posso viver A falta de bebê machuca, deixa seus donos enlouquecer Eu tô falando é da madruga, sem ela eu não posso viver Eu só trabalho nesse gol, não vai deixar o gravão de encher As vezes me pergunto o que será que você tem Pensou em reggae? Pra quem tanto ensinou que o Lely estava apaixonado Não sabe que um bom malandro passa a semana virada Eu tô falando é da madruga, sem ela eu não posso viver Eu só trabalho nesse gol, cica o peso, potência e a qualidade da império do sol Essa fumaça é o pessoal do narguilê Várias gatinhas do Badu e do Timber O nosso frevo é muito louco, pode crer Não se invejinha, sem coragem de fazer Chega, chega, liga as negra e vem Então escoja a menino, tem bar de marco e ceva Deste lado tem também, desse lado nós tá sem Papo pra trocar nós tem, mundo é sujo e não convém Então não tem perigo, não tem Para os meus eu quero bem, suparo e merceio Império do sol, a potência do reggae Não vivo de aparência, odeio passar vontade Dei custa, decepcinto comigo na hidromassagem Tem hora de dar mensagem agora Tô pra bagunça carente, de sacanagem as dona Já tá em runga, curte o som, nós tô infano Curtição, faço um plano, sensação do profano Ou sorrisão do meu mano Obrigado, eu já sei como é a voz Essas donas nunca vão se esquecer de nós Eu tô falando é da madura Sem ela eu não posso viver A falta de bebê machuca Deixa essas donas enlouquecer Eu tô falando é da madura Sem ela eu não posso viver Pensou em drag? Pensou em bancadão? Império do sol Eu tô falando é da madura Sem ela eu não posso viver A falta de bebê machuca Deixa essas donas enlouquecer Eu tô falando é da madura Sem ela eu não posso viver A falta de bebê machuca Deixa essas donas enlouquecer Manda deixar o gravão tremer Império Império do sol A potência do reggae Império do sol A potência do reggae Império do sol A potência do reggae Império do sol Império do sol A potência do reggae A potência do reggae Império do sol A potência do reggae Império do sol A potência do reggae Império do reggae O que é isso?